Olá, meus amores! Olá, meus cabelos felizes! E aí, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui, brisinha! Oi, gente! E a gente, me contem, e aí, como é que passaram a semana? Porque aqui em Salvador foi uma chuva e pá, e pára, bom, só teropolitano, basta uma chuvinha que a gente já tira logo o casaco do armário. Pra quem não me conhece, eu sou Palma Devaniri, do perfil Cabelo Feliz. Sejam todos e todas bem-vindas, e antes que eu fale né, eu já vou falar logo o meu né aqui, e vamos ver quantos né eu vou falar neste vídeo. Brincadeiras à parte, né, passando aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou meu cabelo, olha, meu cabeleito, pós-botox. Eu fiz botox semana passada, botox de quiabo, e chegou o grande dia da lavagem, né, o meu pós-química. E eu trouxe este produtinho aqui pra vocês, olha, que é, dá um pouco de reflexo na câmera, mas é, eu dei o Z da Borabella, aqui é a máscara, e eu trouxe aqui o shampoo também da Borabella. Vamos falar desses produtinhos? óculos. Antes disso, né, que eu não sou besta nem nada, eu fiz o que? A minha humectação. Eu fiz meu mix de óleos, eu usei meu olhinho de coco, que como tá frio, ó como ele tá todo concentrado, ó, já tá até no final, né, o tempo esfriou, ele ficou denso. E usei os meus olhinhos do meu coração de alecrim e o meu olhinho de abacate, né, eu vou botar aqui no perfil a descrição, os benefícios desses olhinhos. Eu não vou falar hoje porque em outros vídeos eu já falei, né, verdade? E também fiz o meu pré-pô. Mas, gente, ontem aqui em Salvador choveu o dia todo, aí eu fui deixar pra fazer o cabelo, né, no final do dia, já de tardezinha, de noite, né, pra poder fazer. O que que aconteceu? Eu tava com a minha humectação, meu pré-pô, e na hora de lavar o cabelo, faltou energia. Até aí, tudo bem, né, lave o cabelo frio mesmo, que é o recomendado. Mas, cadê a energia pra poder escovar e fazer minha pranchinha feliz? E demorou pra chegar, viu, gente? A energia demorou, ficou oscilando, voltando, caindo, voltando, caindo, voltando, caindo. Quando voltou, eu fiz minha escova rápido, minha prancha rápida, eu tô com medo de cair de novo e demorar pra voltar. Mas, vamos pro que interessa. Esta máscara aqui, ela é da Borabella, eu comprei ela junto com o shampoo na Semana do Consumidor, e foi, quanto foi, Ana Paula? Foi R$50,00 os dois produtinhos. Só vem a máscara e o shampoo. Eu gosto muito das linhas que vem o trio, o shampoo, o condicionador e a máscara. Mas, enfim, ela é indicada pra pós-química, seja quem fez progressiva, botox, celante, quem fez luzes, quem colore o cabelo. Então, ela é de uso diário, pós-química, protege, desembaraça, hidrata sem pesar e repõe os lipídios, né? Que quando a gente faz uma aplicação de química, seja a mais branda que for, que é o botox, sempre o cabelo, os fios, ele termina perdendo um pouco de massa, né? Então, ela é máscara capilar. Eu pesquisei, ela se encaixa em todas as etapas, hidratação, nutrição e reconstrução, justamente porque ela é indicada pra quem fez química. E as letras, pra varia, é aquelas letras pequenininhas que a tia aqui já não consegue enxergar, né? Mas vamos lá. Ela rejuvelece, né? Ah, cadê? Meu Deus do céu. Já me perdi aqui, porque é uma letra, minha gente, que ninguém merece. Mas, enfim, então ela, sua fórmula, né? Com seus poderosos agentes reconstrutores, propiciam entrega de reconstrução, vitalidade e fortalecimento dos fios, indicado para todos os tipos de cabelo, especialmente para tratamento do pós-alisamento, coloração ou descoloração. O shampoo, né? Protege, desembaraça, limpeza suave e prolonga a química, né? Então, ele contém óleo de argã, soja prêmio, extrato de caviar e argelina, né? O, ó, né de novo. O luxuoso da linha Deiroso foi desenvolvido, a letra do shampoo é bem maior, com uma preciosa fórmula que, com seus poderosos agentes reconstrutores, propiciam uma limpeza controlada, com reconstrução, nutrição e suabilização da fibra capilar, indicado para os cabelos secos e quebradiços, né? Então, o que é que eu tenho a dizer dessa linha? Foi a primeira vez que eu usei, né? Assim, particularmente, eu gostei. Eu esperava um efeito melhor no meu cabelo, mas eu gostei. Vou repetir em outro momento, não no outro final de semana, mas em outro momento para ver. Eu achei que ela deixou o meu cabelo um pouco pesado. Eu coloquei uma quantidade de uma colher e meia, né? E o tempo de ação dela é de cinco a sete minutos. Eu deixei no meu cabelo os sete minutos. Ela tem um cheiro bem agradável, né? É uma delícia. Ela é bem encorpadinha, ó. Ainda doeu até um pouco na tampa. Se você virar assim, ela desce. Mas ela é bem encorpada, bem encorpada. Tem um cheiro super agradável. E na hora de fazer o processo de envar os fios, teve uma absorção ótima. Eu vim, né? Na manobra de fazer o procedimento de inovar os fios, né? Da inovação. E assim, tem uma absorção ótima. O shampoo, ele... Eu achei o shampoo com um cheiro um pouco enjoado. Ele é um branco perolado, né? Fez uma espuma ótima. Eu lavei por duas vezes, né? O cabelo, principalmente quando a gente faz o processo da química, né? Do celulante, do botão e da progressiva. Progressiva mais ainda. Sempre na semana seguinte tem o hábito, né? É muito comum o couro cabeludo escamar. E o que é isso? Isso é uma forma que o nosso organismo tem de proteger o nosso couro cabeludo. Quando a gente vai à praia, que toma sol, com certo tempo a gente não despela, não descasca, sai aquela pelezinha. É a mesma coisa que acontece no couro cabeludo. É uma forma do nosso corpo, do nosso organismo, sinalizar que aquela pele precisa ser renovada. Então, por isso que escama, né? E por isso que acontece esse processo de escamação. Então, o que é que acontece? Esse shampoo, né? Eu usei ele por duas vezes. Ele tem o processo de esfumação dele ótimo. Então, eu apliquei, né? Eu leio os cabelos, apliquei, né? Retirei. E depois apliquei de novo. E sempre eu faço o processo de esfumar bastante o couro cabeludo. E vim trazendo a espuma para o restante dos fios, certo? E logo depois, né, que eu apliquei a máscara, aguardei sete minutos de pausa, eu fui enxaguar. Enxaguei bastante. É super importante enxaguar por completo. Não deixar nenhum resíduo, né, da máscara, do creme, que muita gente chama assim do creme, no couro cabeludo. Porque isso tampa os folículos e, consequentemente, vem o aparecimento de seborreia e de caspa. Por isso que a gente tem caspa, por isso que a gente tem seborreia. Então, né, eu retirei por completo. E eu tenho o hábito de usar o condicionador, né? Então, eu gosto de usar o condicionador para poder fechar as cutículas do cabelo. Foi o que eu fiz. Eu peguei um condicionador de alta linha, de argã, que eu tenho da Novex. Muito bom, super recomendo. Usei, deixei por dois minutinhos e vim, né, fazer o processo da minha escura. Aí, eu usei este encerrador de cutícula, que é brilho, vinagre, mais brilho, vinagre iluminador, que eu já falei dele aqui para vocês, que é da Bio Extrato. Cacau rubi, vinagre de maçã, é tão bom quando a letra é legível, né, gente. Uma letra grande que a tia consegue ler, porque misericórdia. Ele é um selador de cutícula sem nóis, sem frizz, né? Tem um pH de 3.0. É indicado para todos os tipos de cabelo. Então, regula o pH, protege e condiciona, né? Ele é ótimo. Só que assim, eu tenho a linha completa, o shampoo, o condicionador, a máscara e ele. Né? Promete mais brilho, né? No dia que você passa, que você faz o processo, tanto com a linha toda, quanto com ele, você vê o brilho no cabelo. Mas no outro dia, o brilho, ó, cíclica. Mas enfim, eu gosto dele, ele foi, eu comprei na casa de cabelo dele aqui em Salvador. E eu acho que ele me custou 60 reais. Ele tá bem cheinho, então eu tenho que usar, porque foi um investimento e eu comprei com o meu dinheiro, né? E pra finalizar, como eu sempre gosto, né, de usar o meu olhinho protetor, eu usei esse da Probelly. Ele, ó, ó, onde é que ele já tá. Porque eu uso ele bastante, já uso umas 10 vezes, se eu não me engano. Ele me custou 20 reais. É uma embalagem de 60 ml. E eu comprei junto com esses produtinhos. E assim, ele tem um cheiro maravilhoso. Não pesa os fios. Uma delícia o cheiro dele. Um cheiro de florzinha bem longe. E olha que eu sou super enjoada com o negócio de cheiro. Ele não pesa os fios, né? E vale super a pena. Vale cada centavo. Eu super recomendo, né? Tem reparadores que é usado a cara. Mas esse daqui, né, gente, é maravilhoso. Podem comprar que é show de bolo. E o principal é de não deixar os fios pesados. Mas voltando aqui, falar da máscara. Ela é uma embalagem de 300 ml, né? Como eu falei aqui pra vocês, que ela tem óleo de argã, pantenol, queratina e extrato de caviar. Eu tô aqui na minha pesquinha, nas minhas anotações, né? Que isso vai trazer revitalização, proteção, nutrição, hidratação. Tudo isso pro seu cabelo. Que passou por um processo de química, né? O uso é diário, né? Então, se quem tem o hábito de usar, né? De lavar, na verdade, de lavar todos os dias o cabelo. Pode usar sem problema nenhum. Quem tem o hábito de lavar dia sim, dia não. A cada dois dias, ou seja, lá o que for, o que a pessoa faça. Essa, ela é recomendada. Tanto ela, quanto o shampoo também. Eu adorei a embalagem, né gente? Porque é rosa e preta. E tudo que tem rosa no meio, ela até combinou o meu look feliz. Tudo que tem rosa no meio, eu amo. Né? Minha embalagem aqui, ó. Do... Do vinagre iluminador, né? Eu amo. Mas, possa ser que no cabelo, no meu cabelo, a priori, eu gostei. Mas eu esperava mais, né? Mas, possa ser que no cabelo de outra pessoa, né? O efeito tenha sido bem melhor. Lembrando que, pra cabelo crespo, né? E cabelo liso, os processos são completamente diferentes. De você passar e ver logo o resultado, né? Então, é o que eu sempre digo. É muito fácil, né? Cabelo liso, cuidado. É só saber de cuidar de cabelo liso. Cabelo liso é tranquilo, tá? De boa. Mas, vá cuidar de cabelo crespo, né? Dependendo do tipo de cabelo, do estado que o cabelo tá, né? Isso tudo interfere bastante, certo? Mas, enfim, né? Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meus vídeos, eu também estou postando no meu canal no YouTube, que é o meu nome, Paula da Vanille, né? Com este nome, só tem eu. Segue lá também, tá joia? Combinado? Pra quem gostou, né? Pra quem chegou essa semana.